O governo, através do Gabinete de Implementação do Projeto Hidroelétrico de Impandankoa, disponibiliza um total de 30 oportunidades de estágios profissionais para jovens recém-graduados na vila de Songo, em Tete. No país, muitos são jovens que queixam-se da falta de espaço para estágios profissionais, como também do emprego depois de uma jornada de formação. Para minimizar o cenário, o Executivo, através do Gabinete de Implementação do Projeto Hidroelétrico de Impandankoa, já tem solução e já houve assinatura de memorando entre o Gabinete e uma instituição de ensino superior na vila de Songo. O projeto hoje já tem muitos elementos na área técnica, na área de estruturação, mobilização de financiamento, a instituição contratual, que requer que esta informação seja partilhada com as academias e não só, e que eles sejam parte desses processos na sua fase da concepção, na sua fase da estruturação. Para que no futuro e a curto, médio prazo, possamos ter cada vez mais quadros moçambicanos a participar nesses processos de empreendimentos. O Diretor-Geral do Gabinete de Implementação do Projeto Hidroelétrico de Impandankoa garantiu aqui na vila de Songo que, apesar de que no terreno ainda não se vê nada a olho nu, os graduados têm espaço para o estágio profissional. Vão trabalhar dentro do gabinete, vão se deslocar para fora do gabinete, para os locais onde são necessários, que fizemos o estudo de transmission, o estudo de linha de transporte, o estudo de hidrologia, o estudo de impacto ambiental social. Com a oportunidade dada e reforçada com este ato de assinatura do memorando, o responsável desta instituição do ensino superior é um homem carregado de expectativas. Primeiro, esperamos que se abra espaço para que os nossos estudantes possam realizar os seus estágios profissionais. O segundo aspecto que nós gostaríamos de fazer, sendo uma instituição do ensino superior, nós esperamos que se identifiquem temas de pesquisa. A terceira maior expectativa que nós temos é que se abra espaços para a organização de eventos conjuntos entre o projeto de Impandankoa e o Instituto Superior Politécnico de Songo. Já os estudantes que estão prestes a graduar louvam a iniciativa do governo e esperam ter muita prática, como também dizem-se sortudos, porque, segundo eles, irão viver pessoalmente o início das obras de construção de uma das maiores barragens da região. Eu acredito que com esse projeto eu vou conseguir, eu vou aprender a construir uma barragem, saber quais são os parâmetros na vida real. Porque já temos a Caora Bassa, que foram os portugueses, mas a história de Caora Bassa em termos de como foi feita a parte técnica toda não existe, não temos isto em termos de conhecimento. Então, essa é uma oportunidade de ímpar. O programa que terá a duração de 12 anos foi concebido não apenas para finalistas de TT e a seleção dos beneficiários será feita miniciosamente, através de concursos onde serão submetidos aos testes teóricos e práticos. Exército israelita busca armas e reféns na faixa de Gaza. Pausa no Fala Moçambique, mas antes, a previsão do estado do tempo. Até já. Fazemos, somos comprometidos com o nosso público.